Eu tenho uns tronco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha branca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Sangue! Roda cultural, batalhando o pato que bota de peregrina Sangue! Bagulho aqui, mano! Mata ele! É isso, São Gonçalo! Ó, 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 ó Aí, eu nem sou escroto, mas primeira vez que eu vejo um cigarro fumando outro Meu mano, eu vivo a ser fumando um calcão Mano, é desse jeito, eu chego mandando o meu salto Por isso que meu mano, eu digo que eu tenho a ginga Meu mano, é desse jeito, sabe o que eu tô nessa droga Eu tava boa, é muito boa, eu tô tá chapada de pinga Tu é ver seu nível, é do nerf, é da capim, dá uma Barulha, mano, que outro Mano, eu tô sabe que eu chego fazendo o cristal, eu sei viver o que eu tô Mas aí, meu mano, eu gosto de ser bopete Acho que tu é a versão liga do Mopete Mano, é desse jeito, eu tô com cordezinho Mano, é desse jeito, eu sigo aqui meu caminho Mas aí, meu mano, tá com a blusa da maconha Mas tu vai ter que fumar muito pra te perder vergonha Tão em casa Tão em casa Tão em casa Tão, 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 tão Aí, ó A plateia é contagia, não tem um piada É capim, xinga Cara de clã, é pra você ver como eu sou foda E o Pelé representa até o interior Tomando que falar Não sou oriundo, interior caceta Eu represento todo mundo Aí, vou ter que te explicar Você, meu Deus, me pôde a bolona Eu sou o negócio do negócio do agora Pra ser o topo de gastar Aí, neguinho, eu não vou mentir Oxe, tá, eu cadê a bruxa Pra poder fazer o balão subir E pra neguinho Eu tô de clina Eu tô de calça, eu tô do posto de gasolina Aí, né, não Eu não sou desculpa Mas eu sei que vai balançar Morte e vai brilhar todo o posto Toma Seu vingadeiro Boneco de pão cabelo, caralho Olha só, me falou O dinheiro do rebelde chegou Você, meu Deus, me pôde a bolona Eu vou te falar Então, se lembra que eu vou assimilar Deixa eu assimilar Aí, neguinho, olha só, não se ausenta Eu sou o Pelé Mas ele que veio com a chuteira Lá nos anos 80 Aí, se eu morro, mas eu não tô agora Eu não vou ser bolado Eu chego e te mato Eu não vou me pôde a mulher Que arrombada Que eu vou te falar Olha só, eu Seu postaleiro Não importa, doido de ser bem Vai voltar com o filme Tá lá, bonito em janeiro Não sabe porquê Vou te falar O King Maquinha é muito diferente Mano, da ponte pra cá E então Eu tenho que te falar Se calou Pra poder ver Sua derrota Até o Johnny matou E também tem Eu sou o Pelé O Pelé O Pelé O Pelé O Pelé O Pelé Pãe O Pelé Pãe 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 Mas não é tão foda É sim 2,2 Que seこれ tá lá Gritando e pra mim MEMA E aqui Que tá chorando Meu mano Olha que qualquer ouro Nem tá brincando Foi muito hoje your team me pegar logo na chave Mano É desse jeito que parece uma ave Meu mano é desse jeito Espero que não cabe Eu tô aqui com a chuteira e tu bateu com o dente atrás Eu vim lá muito grande, eu vim lá muito grande Eu vim lá muito grande, eu vim lá muito grande Eu vim lá muito grande, eu vim lá muito louco Aí meu mano, vim lá muito grande Não, não sabe onde eu faço a sessão Aí, olha a cara da criança Me diz como é que tu sobreviveu o atentado lá na França Eu vim lá muito grande, eu vim lá muito grande Eu vim lá muito grande, eu vim lá muito grande, sabe que é que tu passa esse foco Eu me concentro, eu vim daqui até o centro Eu sou o Pelé, tem mais de mil bolas dentro Vencerou! 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 Cê viu que não é esse número aí, daqui a pera no gol, já é passar no rajadão Eu vim lá muito errado Não, para de você pra... Eu não sou o Pelé, eu não sou o Pelé Aê, aê, aê! Para de soprar no meu ouvido aqui, ó O prêmio é classificação pra Rap SG Mais um beat da Boca dos Beats Boca dos Beats, pesado! Então, influenciando os amigos A gravação também, largar os bagulho na pista, certo? Que é muito importante Com certeza Vamos acalmar os ânimos, certo? Rapaziada! Body Poke! MC Pelé! Olha o que achou melhor! Body Poke! Boca dos Beats Barulho que achou melhor! MC Pelé! MC! Calma, 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 calma... Não, o voto tem que ser pro melhor MC pro melhor rio e tem que ser igual pra dar 3rd round Parilho quem gostou da Rio de Pistar e do MC Pelé? Parilho quem achou melhor é o MC Body Pock? Parilho quem quer terceiro round nessa fã? Terceiro round é 4x4 Meu som, som Esse é tudo, esse aqui também É, até o primeiro Segura assim, segura assim Que eu acenderam Eu faço improvisado Esse passejo, esse daqui já tá queimado Tá fazendo o nome? Sabe que eu te gasto? Da grande é muito doido de você até minha faz Eu sou o caminhão e vou te dar um freio Manacaba da novinha, eu acendo do mesmo jeito Oh! Minha rei medrosa O que foi de pão, manavinha? Não tá nada Ah, mano, na moral eu estudo tua bunda Hoje eu sou o caralho, sou uma vela da macumba Bavulho é muito doido Comigo que fosse atrás Até tão feio Até o outro É, até o outro Tá rolando de volta em casa Ah! 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 O poder que foi na trase Não se iluda Bantou na trase e voltou Pum E acertei a poruja Na moral Bate só na menor O bagulho é muito louco E o caminho é um só Aí, na moral Meu mano, tudo eu não entendo E a poruja bem dourada E deu uma porca nesse pão Bavulho é muito doido Meu mano, na moral Essa é a crença Só serve pra causar doença Mas você vê que cê é estroto Eu curto o clima O pombo sobrevoou E cagou na sua camisa Ah! É de pé daqui Eu chego me de mal do Brasil PLMC Aí, até achei maneira Tua voz louca Mas tu não cavou pela bunda Você caga pela boca Seu clima, mano Na moral Se compara a única coisa que tu fez Foi cagar na minha cara Na moral, neguinho Não se louque Louque Eu tô cagando pela boca Budipug, Budipug É, fica essa batalha Mandem like Budipug começou Com o operatório que terminar, certo? Terceiro round, né? Põe barulho que gostou do terceiro round, ei! Toçou Fui massa Deixa eu ficar aqui no meio fico Cuidado pelo cacopo ai, mano Lewadeiro é molhado Circo tá interno Tá ligado Rapaziada Um passo pra trás Um passo pra trás O fixin move virou funkiro Manon Quer dizer Ele puxa o tambalahzão Tem que puxar Tem que puxar o fundamento da Fagueira MC Wg B took MC won de Puck MC pelé Dona de quem gostou e achou melhor no terceiro round, a rima e o freestyle do MC, Pelé! Lembrando que a melhor rima vence, hein? Sem gritar pro amigo, sem gritar pro parceiro, a melhor rima vence. Para ver quem achou melhor, Boro e Puto! Pelé! Boro e Puto! Dali ficou doido, menor. Só mão pro outro, Pelé! Só mão pro outro, Boro e Puto! Porra, mané! Deu Pelé, irmão, deu Pelé. A regra tava igual, mas nas mãos deu Pelé. Massimo respeito aos dois MC. Para o presidente do MC com essa batalha, rapaziada!